Hoje mais uma formatura do ProEd acontecendo, formando mais de 1.500 alunos aqui da escola musical. Hoje eu vou falar com o coronel Ronaldo de Abreu, coronel estadual do ProEd, do estado do Paraná. Gente, coronel, mais uma formatura, mais um sucesso, essa parceria que já deu pro ProEd mais de 15 anos, formando cidadão, tirando nossas crianças do clima, porque a internet hoje oferece muito coisas que na vida não prestam. E o ProEd está aí pra ensinar nossas crianças nas escolas do coronel. Seja bem-vindo, articultora. Obrigado pela recepção. Agradeço muito por estar aqui em Guarapuava. Pra nós é uma grande satisfação vir a mais uma formatura, onde tivermos a formação de mais de 1.000 crianças nesses dois eventos, pela manhã e à tarde. E isso vem coroar uma parceria entre a Polícia Militar do estado do Paraná e as secretarias municipais, através da Secretaria de Educação dos municípios, na busca dessa qualidade, desse preparo, desse auxílio, às nossas crianças paranaenses, para que elas possam estar aí sempre preparadas para dizer não às drogas, não à violência, não à criminalidade que vem aí tentando cooptá-las para esse mundo da marginalidade. E aqui em Guarapuava não é diferente, né? Porque o ProEd, que já deu certo, a parceria com a Secretaria da Educação, com o 16º PPM, com o coronel Eric, esse é um avanço já da Polícia Militar do Paraná. É, já é uma parceria de longa data, né? Nós estamos há 16 anos no Paraná e em todo o estado ele funciona. E aqui em Guarapuava não poderia ser diferente. O coronel Eric, comandante do 16º, é um oficial que conhece da filosofia do ProERD, apoia muito aos nossos policiais militares do Batalhão de Patrulha Escolar, no sentido de dar condições para eles poderem trabalhar tranquilamente, através dos seus meios, do seu apoio operacional, do seu apoio administrativo. Dessa forma, eles ficam muito mais tranquilos em trabalhar com as escolas, com os nossos professores, com os nossos alunos, e buscando aí levar esse conhecimento que é primordial para que nós tenhamos cidadãos no futuro mais bem preparados para combater a criminalidade, ficar sempre longe das drogas.